olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do Limassi TBA, é nóis vamos fazer dois serviços hoje vocês vêm comigo na minha garupa, porque a garupa já tá pesada aqui velho, tô com uma bolsa aqui que é meio dedo ao céu tem uns 25 quilos dentro da bolsa então vamos lá então Curitiba, vamos ficar pro Curitiba aqui hoje, mas Vila Auer, Carmo, quer dizer Carmo vamos pro Carmo, depois vamos lá pra Visconde Nacar, vamos com a minha CGzinha aqui o carro desinfatou a quilometragem, o carro tá com 24 mil já, 23 mil, 25 mil rodado, a moto tá com 22 mil a moto tava ganhando até esses dias atrás como eu não dei viajando muito longe, aí não deu pra ir de moto velho, senão eu tinha ido tinha ido pra Londrina de moda, tem Arapongas depois, tem Assis, São Paulo se eu for falar, viu, tô pensando de Londrina, olha, eu vou te dizer, fi mas se os caras se escondem, mas tem gente que é fake igual aos vídeos velho chegar a trocar uma ideia, tirar uma foto, conversar de perto, ver quem que é a pessoa, não... só gente boa pra caralho velho mas não, eu sou estrela, eu sou estrela, eu sou estrela, aí tem o CJX, CJX opa, a placa do cara, opa então, é estranho velho, parece que a pessoa não quer se aparecer, não tem... não quer conhecer os seus inscritos, seus fãs eu já falei velho, não adianta dar números não ser humilde chegar e conversar com uma pessoa tem que ser humilde, muito humilde mas tem pessoas que não são assim a gente manda mensagem em uma, duas, três fui três, quatro vezes para Londrina e não fui recebido pelo cidadão eu ainda avisei um pessoal de Londrina que eu ia pra lá o pessoal ainda ficou até meio bravo que não viu foi ver, era tarde, já tinha saído de Londrina tem uns cinco, seis inscritos lá por Londrina vamos ver se encontro com um ou dois camaradinhos lá Dingombel, dingombel, acabou papel eu já tava vendo nos comentários do meu canal, velho negado agora pra ficar xingando, né nem me conhece não sabe porquê tô perguntando nossa, por que você pensou o cara nossa, por que você fez isso você é uma desumilde humildade não tem nada a ver com outra coisa humildade é uma coisa ser idiota é outra e se processer, processer muito bem assim que sair dele, abre mais três pelo mesmo motivo e ainda foi motivo ainda devido a essa pessoa foi na Maria vai com as outras agora vamos ver a Maria vai com as outras quero saber o que vai dar churumilos, churumilos Alfa Índia uniforme segundo, oitavo, nono, nono na câmera vocês nem vão conseguir ver velho mas tá um... agora vocês vão ver de perto ó, apagadinha é velho é velho é velho ainda é velho que é só velho se for pego numa blitz de rotina seu carro seria depreendido cidadão aqui no primeiro cliente vamos pagar um boletinho ali olha os velhinhos olha os velhinhos fala assim, nossa moço por que que eu não fiz eu não fiz a mesma moto não fiz bagunça agora eu tô velhinho vai cabadinho e aí galera, voltei é nóis então agora vamos lá pra Viscandináca lá no centro fiz o servicinho ali rapidinho, rápido, ligeiro ganhei mil centavinhos diários viu essa bagaça, tio a moto pedindo marcha não ela fica pedindo acelerar, acelerar, acelerar acelerar, acelerar, acelerar pra caralho é foda pra uma três linda que transe tuduzinho lindo aaaah tirei o pau no gatoto mas o gatoto já morreu mas vai 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 velho fico olhando as próprias fico pensando as de bom né deixa ele dignidade ele já Londrina, filho tá perdido o que aqui? fala desse caio de Londrina tem um caio de Londrina perdido aqui nossa senhora com quebra-mata no carrinho dele velho ae tio valeu valeu tio mão na cabeça mão na cintura um pra frente o outro pra trás aí ó o cara já não pensa no motoqueiro que tá vindo atrás dele o motoqueiro tá afim de fazer assim 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 é foda sabe que legal a gente tá com uma câmera gravando a gente vê tanta coisa na cabeça velho tem tanta coisa pra pensar pra se expressar pra falar besteira pra é estranho entendeu tanta coisa que a gente pensa em falar as vezes olha fechou a BMW www www alugando um pedaço do prédio tem tanta coisa que a gente pensa em falar tanta coisa que a gente pensa em expressão pra passar deixa eu ver a situação uma noiadinha ali meu olha é lindo jesus olha o noi olha o noi querendo se matar ae desgraça viu viu o que eu to falando pesada com a câmera na frente com a câmera na frente da pisca com a câmera do seu com a capacidade de você ver cada coisa velho aqui é um menino andar daquele jeito mostrando a lama da bunda é muita é muita putaria pedro do teu tipo pedro 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 matar ia gostar ali hein menina pedro 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 eu falo que o youtube vai lembrar dos seus inscritos velho seus inscritos lindos seus inscritos eu chegar ali vou mandar um áudio para o no grupo falar pedrão 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 vi um pedacinho de maior caminho para você pedrão você já tem um jeitinho de queimar rosca aham falando até de ladinho hehehe ahhhh